Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Cadê o careca safado, hein? Quem berra é ela, viu? Já, pois. Ô, bem-me ré pra berrar, velho, Maria. É pior que não dá pra cabavir, nada. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ei, gente, tamo sem bateria, viu? O que der pra fazer, a gente faz. Vou jogar por cima esse vídeo aqui. Jogar por cima esse vídeo aqui pra vocês. Ver se eu consigo salvar ainda alguma coisa aqui. Tá gravando, tô gravando da outra Hero, né? O Maxwell tá gravando dela. E aí, Daniel. E aí, gente? E aí, gente? O pior aconteceu, hein? Pior aconteceu, hein? Trincou a tela da GoPro. O vidro. Eu espero que não dê nenhum... Eu espero que não dê nenhuma diferença no vídeo. Eu só espero isso. Trincou a tela. Trincou a tela. Essa aí? Então... É, gente. GoPro é massa, mano, mas... A Hero 8, ela é uma câmera do caralho. E aí, gente... É Hero 8, é massa, gente Mas, infelizmente, tem isso aí Se bater alguma coisa na tela No vidro, né, no olho dela Aqui, na lente Já era, isso aqui não troca, não Infelizmente Troca, não Bateu, bateu, fodeu Aí aqui, infelizmente, agora já perdi A função de prova d'água dela Ela trincou Bateu alguma coisa e trincou Rapaz, é foda Sinceramente, quando eu compro algo Que eu tenho zelo Acontece isso Eu fico muito desgostoso Com essas coisas Eu compro algo Zelo da porra Nas coisas que eu compro E aí, infelizmente Acontece o que, esses B.O. Próxima compra vai ser Esse retrovisor Esse retrovisor já tá afogado de novo Depois eu vou lá em Jefinho E vou dar um arrocho nele Agora eu vou dar um arrocho com força mesmo Dessa vez eu vou dar pra quebrar mesmo Parar ali pra comer alguma coisa E eu vou ver Como é que tá essa questão dessa tela aqui Já boto o telefone pra A bateria pra carregar alguma coisa Ver se eu consigo Porra, fiquei triste Fiquei triste porque Já perdi a função Já Já perdi a função Isso aí Não tem que reclamar não E essa galera aí É moto que sua porra É moto que sua porra 100km numa roda 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos na paz agora, na volta vamos de boa Eu também Que boi? Vai pra caralho, vai embora É Vamos devagarzinho que ele pega Vamos devagarzinho que ele pega A gente vai devagar Então bora esperar Caralho Eita Ela tá com uma porra já Vamos Tá vindo? Tá vindo Que foi? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.